Saudações irmãos e irmãs, hoje trazemos a biografia de Jacob Oem, Jacob Oem. Ó tu, sopro do grande amor de Deus, eu te imploro, vivifica meu fraco sopro em mim, pra que eu possa ter fome e sede de ti. O místico sérvio tcheco Jacob Oem extraiu ideias filosóficas e religiosas únicas de suas próprias experiências espirituais. Delineou em sua vida muitas chaves que abrem o caminho da iniciação real. Seu pensamento teve um efeito profundo na vida religiosa, na filosofia europeia, das ordens iniciáticas, místicas e ocultistas, e influenciou incontáveis movimentos. Que as chaves que Jacob Oem recebeu sejam abertas para os que desejarem sinceramente. Não há centelha de vida divina naquele que está sem Deus. Jacob Oem nasceu em 24 de abril do ano de 1575, em Altseidenberg, perto de Gorlitz, fronteira entre Alemanha e Polônia. Seus pais eram camponeses da República Tcheca, e sua infância acontece na cidade de Zawidow, também na Polônia. Jacob não teve educação completa, mas cursou quatro classes do ensino fundamental nos quais se formou. Mesmo assim, ele lia a Bíblia com constância, hábito que continuou durante a vida. Quando ficou mais velho, seus pais escolheram a profissão de sapateiro para ele e o enviaram para as proximidades a fim de aprender o ofício. Oem, se casa em 1599, teve quatro filhos e duas filhas ao longo da vida. Ainda jovem, após refletir sobre a existência e pedir intensamente as respostas, teve a sua primeira experiência mística. Entre as várias que terá durante a vida, mas essa em especial será como uma iniciação. Boehm frequenta uma congregação e nela um grupo chamado Conventículo dos Verdadeiros Servos de Deus, liderada por Martin Moller, pastor luterano e místico. Alguns biógrafos creem ser um círculo rosa cruz, outros apenas citam que se estudava para Celso, Weigel e Schoenfeld, além da Bíblia como um grupo de estudos. Em suas buscas, teve contato com Abraham Berring, que era um discípulo de Weigel, um místico, filósofo e teólogo da Saxônia, o qual Boehm era leitor. O que chama atenção nesses ensinamentos místicos de tal filósofo? Weigel ensina poucos discípulos sobre as suas intuições a respeito da Virgem Maria e, segundo ele, era ela mesma fruto de um nascimento virginal, além de crer numa igreja espiritual onde se pode conhecer a Cristo sem escrituras ou livros. Também conhecido como filósofo e teutônico, Jacob Boehm, no ano de 1600, passa por uma nova experiência que muda a sua vida. Essa segunda experiência será chamada por ele de revelação. Eis o relato. Um dia, enquanto tomava conta da oficina do seu mestre, um misterioso estranho entrou. Embora parecesse ser o suidor de nada mais do que alguns pequenos objetos mundanos, mostrava-se ser mais sábio e nobre em dote espiritual. O estranho perguntou o preço de um par de sapatos, mas o jovem Boehm não se atreveu a estimular com o preço com receio de desagradar seu mestre. O estranho insistiu e Boehm finalmente estabeleceu um valor que considerava ser tudo que seu mestre possivelmente esperaria obter pelos sapatos. O estranho os comprou imediatamente e partiu. A uma pequena distância, o misterioso estranho parou e gritou em alta voz. Com surpresa e espanto, Boehm saiu de casa. O estranho homem fixou seus olhos nos grandes olhos do rapaz que brilhavam e pareciam cheios de luz divina. O estranho pegou a mão direita do menino e dirigiu-se a ele, dizendo Jacó, tu és pequeno, mas serás grande e te tornarás um outro homem. Tão grande que o mundo irá admirar. Contudo, seja piedoso, tema a Deus e reverencie sua palavra. Leia atenciosamente as santas escrituras, onde terás conforto e instrução. Pois deves enfrentar muita miséria, privações e perseguições. Mas sejas corajoso e perseveres, pois Deus te ama e tem misericórdia de ti. Profundamente impressionado pela profecia, Boehm tornou ainda mais intensa sua busca pela verdade. Finalmente, o seu trabalho foi recompensado. Por sete dias ele permaneceu numa condição misteriosa, período em que os mistérios do mundo invisível lhe foram revelados. Eu vi o ser de todos os seres, a superfície e o abismo. Vi também o nascimento da Santa Trindade, a origem e o primeiro estado do mundo e de todas as criaturas. Dei em mim mesmo os três mundos. O mundo angélico, o divino, o mundo das trevas, a origem da natureza e o mundo externo. Como uma substância manifestada dos dois mundos espirituais. No meu interior vi isso muito bem, como em uma grande profundidade, pois vi diretamente no caos, onde tudo permanece envolto. Mas não pude fazer revelação alguma. De tempo em tempo tudo isso floresce em mim, como crescer de uma planta. Por doze anos, guardei tudo comigo, antes de poder manifestar de alguma forma externa. Até então, isso abateu-se sobre mim, como uma carga que mata o que atinge. Escrevi tudo o que pude exteriorizar. A obra não é minha. Não sou mais do que um instrumento do Senhor, com o qual ele faz o que deseja. Essa revelação ficará germinando por anos na alma de Boêmio. Em 1610, a terceira experiência o marcará profundamente. E o impulso fulminante de revelar o que havia recebido tomará Boêmio. Assim nasce a Aurora Nascente, seu primeiro manuscrito. As portas se abriram para mim. Em um quarto de hora, vi e conheci mais do que se tivesse passado muitos anos no ensino superior, porque vi e conheci a essência de todos os seres. As cópias circulam sem o seu consentimento, logo são motivo de ataques a Boêmio por parte de um pastor luterano, cujo destino posteriormente será irônico. O filho desse pastor se torna um dos divulgadores do trabalho do mestre sapateiro. O pastor tenta inclusive a expulsão do sapateiro, mas as autoridades da cidade permitem que o autor continue ali, entretanto com a condição de que ele não divulgue seus manuscritos. Boêmio então volta ao silêncio por mais cinco anos, e então recebe uma nova revelação por meio de uma visão. E ele quebra o silêncio e finalmente deixa a luz da sabedoria jorrar através de suas várias obras, mas por si mesmo, eles não seriam publicados, ficariam reservados aos seus círculos de amigos. Em 1619 acontece sua quarta iniciação ou experiência mística iniciática. Esta ficará presente, tornando-o consciente da assinatura de Deus em todas as suas obras. Seus escritos circulam então pela Europa, como se as almas aguardassem por aqueles escritos. Seus discípulos posteriores serão chamados de boemistas. Os ensinamentos de Boêmio, ainda nos dias atuais, conduzem muitos buscadores aos portais da iniciação mesmo após 400 anos. Há um profundo poder transformador em sua obra. Sua vida? Um exemplo de humildade e simplicidade entre as várias virtudes que inspiram a alma e tocam aqueles que sabem ver. Não com os olhos humanos, mas com a luz do espírito, aquela que não se compra. Em suas confissões, Boêmio relata. Não posso escrever nada que seja da minha autoria. Escrevo apenas como uma criança, que nada sabe e nada compreende, e que nunca nem mesmo foi ensinado. Só escrevo aquilo que o Senhor concede ser conhecido em mim, na medida em que Ele próprio se manifesta em meu interior. Nunca desejei conhecer coisa alguma acerca do mistério divino. Quanto menos compreendi o caminho de buscá-lo e compreendê-lo. Nada sabia sobre isso. Essa é a condição dos leigos em sua simplicidade. Ainda que seus escritos estivessem limitados a um contexto protestante, seus ensinamentos transcendem os conceitos ortodoxos. Boêmio diz que o homem se salva por seu próprio esforço, como pela graça e misericórdia do amor divino. Ensina que toda criação se origina do Deus, por sua autodiferenciação em uma negação de si mesmo. Assim, Deus se manifesta em contrários, em tudo a um sim e não, bem e mal, luz e trevas, como movimentos de polaridades que buscam a harmonia no ser. E o ser humano pode equilibrar esses opostos através da regeneração e reconciliação. Em 17 de novembro de 1624, a luz de Jacob Boêm, o filósofo teutônico, faz o retorno à congregação espiritual. Apenas após esse momento, suas obras serão publicadas. No Iclo de Samartão, escreverá sobre ele seu mestre póstumo, considerado como seu segundo mestre. É a Jacob Boêm que devo os passos mais importantes que dei nos caminhos da verdade. Com franquiza, senhor, que reconheço não ser digno de desatar os cordões da sandália desse homem surpreendente, a quem considero a maior luz que já surgiu sobre a Terra depois daquele que é a própria luz. Separamos alguns trechos da filosofia de Jacob Boêm e também uma introdução ao seu pensamento. O homem santo tem sua igreja por perto, em todo lugar, até mesmo dentro de si, pois ele sempre se levanta e caminha, se senta e se deita em sua igreja. Ele vive na verdadeira igreja do Cristo. Sim, no Templo de Cristo, o Espírito Santo prega a ele de cada criatura. Nós, seres humanos, somos um mistério maior do que os anjos e devemos superá-los na sabedoria celeste. Eles são chamas de fogo iluminados pela luz de Deus. Mas nós contemos a grande fonte da humildade do amor que se eleva com a santa essencialidade de Deus. Antes da criação do céu, das estrelas, dos elementos e também antes da criação dos anjos, não havia nada senão a divindade, reproduzindo a si mesma, doce e amorosamente, concebendo de sua própria imagem. Aquilo que é tranquilo e sem ser, repouso em si mesmo. Não contém as trevas, mas é uma felicidade lúcida, clara e calma. Isso é, pois, a eternidade, sem nada mais, e significa, acima de tudo, Deus. Mas como Deus não pode existir sem um ser, ele concebe em si mesmo uma vontade. E essa vontade é o amor. O mistério magno é o caos de onde se origina o bem e o mal, luz e trevas, vida e morte. O fundamento, o ventre, de onde emanam as almas, anjos e todos os outros tipos de seres. Lúcifer e Adão, o primeiro homem, constituem um claro exemplo do que o eu é capaz quando toma a luz da natureza como sendo sua, passando a caminhar preocupado com seu próprio domínio. Quando a alma afastou-se da luz de Deus e penetrou o espírito desse mundo, deu-se início ao tormento do primeiro princípio. Ela viu e sentiu que não estava mais no reino de Deus, até que o coração de Deus veio e se colocou entre ela e o reino divino, possibilitando-o entrar ali e regenerar-se. Toda religião cristã consiste inteiramente nisso, aprender a conhecer a nós mesmos de onde viemos e o que somos, como saímos da unidade para a dissenção, como despertamos e despertamos o mal em nós e como podemos ser libertos dele novamente e recuperar nossa bem-aventurança original. Não podemos dizer que o mundo espiritual tenha tido algum começo, mas foi manifestado da eternidade fora desse caos. A luz brilhou da eternidade na escuridão e a escuridão não a compreendeu. Como dia e noite estão um no outro e são dois, ainda que um. Nós mesmos somos a vontade de Deus. por bem ou por mal. O que quer que seja manifestado em nós é o que somos, seja no inferno, seja no céu. Verás em todas as obras de Deus como o amor verteu-se sobre tudo e de que modo ele é o fundamento mais interior e mais exterior de todas as coisas. A lei de Deus e a forma de vida estão escritas em nossos corações. Não se fundamentam em nenhuma suposição do homem nem em qualquer opinião histórica, mas na boa vontade e no bem fazer. A vontade nos conduz a Deus ou ao demônio. De nada nos interessa se somos cristãos, pois a salvação não consiste nisso. Um herege e um turco estão tão perto de Deus quanto eu sob o amor do Cristo. Se manifestares uma força vontade em tuas obras, estará, então, desprovido de Deus como um herege que não o deseja e nem o ama. todas as outras criaturas mundanas nada mais são do que uma substância do mundo exterior. Esse é tu homem, criado tanto do tempo como da eternidade, do ser de todos os seres e feito uma imagem da manifestação divina. O mundo externo não é Deus e não será Deus em toda a eternidade. O mundo é meramente um estado de existência onde Deus está manifestando a si próprio. Nesse mundo, o céu e o inferno estão presentes em todo lugar, mas de acordo com a região interna. O paraíso eterno está oculto nesse mundo na região interna, mas se manifesta no interior do homem onde ele opera o poder e a virtude de Deus. Cada país possui seu espírito guardião principal com suas legiões. Do mesmo modo, há anjos governando os quatro elementos fogo, água, o ar e a terra. Os anjos são instrumentos de Deus no governo do mundo e não só glorificam a natureza celeste que governa, mas também dominam o mundo terrestre e suas regiões individuais. Discípulo, mas como poderei ouvir e ver a Deus estando ele acima da natureza e da criatura. Mestre, quando estiveres quieto e silencioso, serás como era Deus antes da natureza e da criatura. Então, ouvirás e verás de modo como Deus viu e ouviu em ti antes da tua própria vontade, visão e audição ter início. O discípulo pergunta então a seu mestre para onde para onde vão as almas, tanto as salvas como as condenadas, quando deixam seus corpos mortais. Seu mestre responde, dizendo que a alma não precisa ir a lugar nenhum, somente a vida mortal exterior e o corpo terrestre devido a morte se separam da alma. A alma já tinha em si o céu e o inferno. Como está escrito, o reino dos céus não vem com aparência visível. Também não se pode dizer que está aqui, ali, pois o reino de Deus está dentro de você. Qualquer que seja o estado, o céu ou o inferno que estiver manifestado na sua alma, é lá que ela permanece. Discípulo, ela não entra no céu ou no inferno assim como um homem entra em uma casa ou passa por uma porta ou passagem ou a um outro lugar? Mestre, não, não há esse tipo de entrada, pois o céu e o inferno estão sempre presentes em todo lugar, não sendo mais do que um direcionar da vontade, seja para o amor de Deus ou para sua cólera. A Virgem Celeste não se tornou terrestre em Maria, nem a penetrou mecanicamente. De fora, a Virgem Celestial onipresente revelou-se, desdobrou-se dentro do ser mais íntimo de Maria. Ó, ilumina-me tu, meu Espírito, para que eu possa ver a passagem divina e caminhar ali continuamente. Livrai-me de tudo aquilo que me afasta de ti e dai-me tudo aquilo que me faz voltar a ti. tira-me inteiramente de mim mesmo e me dê inteiramente a ti mesmo. Ó tu, amor profundo, rogo a ti, tomo o desejo de minha alma para ti. Vivifica-me em tua força que o meu desejo e a minha vontade possa começar a surgir e florescer que minha alma possa ser sempre obediente a ti como um instrumento teu. Aqui termina nossa homenagem ao Mestre Boehm. Espero que tenham gostado de coração, que fizemos com muito carinho e em breve terá nossa próxima biografia que será de Franz Hartmann. Se você chegou até aqui, peço que siga, curta, dê um likezinho, segue o canal, ativa o sininho e compartilha. Muito obrigado a todos. Tchau.